Quando eu falo pra tu chegar na minha casa 10 horas pra ir no baile funk, tu chega a que hora? 10 horas. Não, tá errado. Você tem que chegar depois. Não sei o que tá acontecendo comigo. Você tem que se atrasar, você tem que chegar atrasada, tá me entendendo? Eu não consigo, eu sou francesa. Não, você não é francesa, você é brasileira. Vamos fazer o seguinte, vou botar você pra cantar um funk. Levanta, respira. Você vai cantar um funk agora. João, bota aí uma batida de funk pra ela cantar. Vai! Parou! Parou! Nau, ei, ei! Que isso? Cantando com outra língua. Tá vendo? Eu não sei mais o que acontece comigo. Eu não consigo. Ô, Tete, o Zélio, ele tava te procurando. Que isso? Caramba, ó. Tanta carne no mundo, eu comendo giló. É, eu vou falar pra você, hein? Olha só, jojô todinho em carne, carne, carne e mais carne. Ai! Quem é esse bonitão aí, Tete? Bonitão, mas tira o olho, é, hein? Esse aqui é Bebeto. Esse é Bebeto. Esse bonitão aqui é Bebeto, mas cê tira o outro, cê é Bebeto e cê é Jojô, Jojô e cê é Bebeto. Seu namorado? O único macho da minha vida foi o Tizil. Esse daí é meu bilisquete. Ah, tá, né? Um catranco que se fala, né? É, de vez em quando eu dou uma catrancada. Ô, Gegê... É, Gegê? Não. Tete. É, Jojô, Tete. Eu fico maluco. Tá ficando confuso. Aqui, ó, e o nosso cinema, hein? Não, hoje nós vamos ter que desmarcar que eu tô com a minha amiga. Ah, Tete, pelo amor de Deus, Tete. Olha só, a gente tinha combinado, né, Tete? Não, hoje não vai dar, vaza. Tá bom, eu vou embora, então, vou embora só porque tua amiga aí já me chamou de gostosão. Que isso, hein, Moreno? Olha só. Tete não te quiser, menino. Ou entorta a portinha da tua gaiola, tá? Me chama de passarinho, é Trinca-ferro? Se chama de Trinca-ferro, né, amor? Amiga, ó, que moreno, hein? Que tu quiser, tu pode pegar. Tu sabe que com a gente não tem isso. A cadeia alimentar dá pras duas, não dá, né? Dá pras duas. É bilisquete. Bilisquete pode ciscar. E os câmeras? Pode pegar também? Pode pegar quem tu quiser. Aquelezinho ali, ó. Esse memozinho miudinho aqui, ó. Já peguei muito. Ficou um pacifinhozinho assim, ó. Mas faz quatro viagens direitinho, hein, menino? Do tamanho do meu vibrador de bolsa. Tá vendo aí? Tu já tá voltando pra tua raiz. Sério, sério? Tá. Você acha mesmo? Tá voltando. Ai, que delícia. Ô, meu Deus, é tudo que eu precisava. Voltar no meu ritmo. Ah, que jojô. Vou ali rapidinho e já volto. Voltou, Aless? Na que toalete? O que toalete? Vou dar no mijão. Não vou fazer o pipi, vou fazer o xixu. Vou dar-lhe o mijão. Agora que vier uma baixinha que compacta, abre o olho. Que aquela ali é 171. Aquela ali é treteira. Veja comigo. A gente fica entendendo as coisas. Se liguem. Vou mandando nude aqui, meu amor. Jojô, tadinho. Não acredito. É você? C'est moi. Ai. Enchanté. Je suis jessiquette. Eu sou sua fã. Ah, então você é a tal da Jéssica, né? Terezinha me falou de você, gata. Ah, eu imagino que ela deve ter falado muito bem, porque a gente é super amiga, cara. Olha só, ela falou que eu sou sua fã, né? Eu sou sua fã, eu sou super sua fã. Minha fã mesmo? Aham. Tem certeza que eu sou minha fã? Com certeza. Então prova que você é minha fã. Canta uma música minha. Ué. Que tiro foi esse? Não, não, não. Que tiro foi esse, meu amor? Até criança que não nasceu sabe. Outra, gata. Outra, 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 outra. Eu vou cantar outra, mas olha só. Já sei. Eu vou cantar outra se você me seguir. Olha, não tem nem tamanho, ainda é chantazista, né? Sete e um, Peraida. Gata, você tem que me seguir. Sabe por quê? Eu dou várias dicas no meu Instagram. Sobre. Não, olha só. As minhas dicas, elas repercutem muito. Você nunca viu? Não. É porque você não me segue. Senta aqui que eu vou te explicar o que que eu faço. Olha só. Eu sou digital influencer e dou muitas dicas maneiras, assim. Imagina assim que você vai gravar um comercial na Suíça. Por exemplo. Como é que você sabe? Porque eu li o texto, linda. Tá, desculpa. Então. Deixa eu te falar. Aí você passa, chegou na Suíça maravilhosa, assim. E aí alguém te aborreceu no set. O que que você faz? Eu mando pra puta que pariu e vou embora, hein? Que isso! Pática, eu sou pática. Pática.